Oi pessoal, esse vídeo que eu vou fazer hoje pra vocês vai ser um pouquinho polêmico, porque alguns seguidores me pediram pra dar dicas do que comprar de produtos de beleza aqui nos Estados Unidos. E na verdade eu vou fazer antes um vídeo do que não comprar, porque os produtos que eu gostar depois eu vou contar pra vocês a medida que eu for usando, que eu for tendo a experiência com aqueles produtos. Antes de mais nada, vou pedir pra vocês darem um joinha aqui no meu canal e no meu vídeo. O primeiro produto que eu acho que não vale a pena comprar numa viagem dos Estados Unidos, pra quem mora no Brasil, são os cremes anti-idade. Na verdade, aqui nos Estados Unidos existem ótimos cremes anti-idade, existem ótimas marcas. Só que o problema é o seguinte, quando a gente mora no Brasil, a gente tem geralmente um clima que favorece com que a nossa pele fique mais oleosa. Aqui nos Estados Unidos o clima é mais seco, então os produtos feitos para as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos são produtos mais oleosos e pra peles mais secas, como das peles das pessoas que moram aqui. Quando a gente leva um produto pra pele seca, pra um país tropical como o nosso, muitas vezes isso pode aumentar a chance de aumentar a oleosidade da nossa pele, aumentar o brilho e aumentar também a acne, as espinhas. Então eu acho que não vale a pena alguns tipos de produtos anti-idade que a gente compra aqui. Outra coisa, eu acho que o preço também muitas vezes não compensa. Por exemplo, fui pesquisar o preço de vitamina C, existem várias marcas boas com ótimas vitaminas C aqui nos Estados Unidos, só que o preço não está compensando. Por quê? O preço eu achei até um pouco mais caro do que o preço que a gente compra no Brasil. Então não tem por que você comprar fora esse tipo de produto. O que eu acho que vale a pena, talvez não são os anti-dades, mas sim os hidratantes. Aqui os hidratantes de marcas conhecidas no Brasil, Cetaphil, Eucerin, Aquafor, esses hidratantes no Brasil, eles são mais caros. Então aqui pode compensar. Ele só tem um problema, as embalagens aqui são maiores. Então tem que ver se compensa você talvez trazer um meio quilo de produto, se vai pesar na sua mala, se vale a pena talvez você pagar um peso extra na mala para você levar um produto desse numa embalagem tão grande. Aí isso tem que ver se vale a pena. O segundo tipo de coisa que eu acho que não vale a pena comprar aqui, que eu fui ontem no supermercado e eu vi que tem uma grande prateleira só de suplementos na forma de gummies. Gummies são aquelas balinhas, aquelas jujubinhas doces. Eles fazem todo tipo de suplemento aqui na forma de gummy para a pessoa poder gostar de tomar o suplemento. O problema é que esses gummies, eles têm alta taxa de açúcar, tem também gelatina, que é a gelatina artificial, corantes e conservantes, coisas que não são legais para você ter um suplemento. E fora isso, que muitos desses suplementos são para dar para as crianças. Você acostumar uma criança com esse gosto doce e com essas substâncias artificiais também não é legal. Agora o top 1, a coisa principal que eu acho que não vale a pena comprar mesmo aqui nos Estados Unidos, é aquela escova de limpeza chamada Foreo. Essa escova virou uma febre aqui, está virando febre no Brasil também. É uma escovinha que ela tem como se fossem os pelinhos, que eles vão mexendo de forma aleatória. E ela vai fazendo uma limpeza na pele do rosto para fazer uma esfoliação. É interessante, eu acho que assim, ela limpa mais do que quando a gente limpa com a substância de limpeza e com água. Com certeza ela consegue retirar um pouquinho mais de células mortas da nossa pele do que uma limpeza normal que a gente faz em casa. O problema é que eu acho que essas escovinhas têm um preço absurdo. Aqui eu fui ver, ela custa 140 dólares. Outro problema, ela tem muito espaço para juntar essas células mortas, junto com bactéria, junto com sujeira, ali dentro dela. E aquilo ali vai ser impossível de você fazer uma boa higienização. Terceiro motivo por que não comprar ela, é porque, gente, ela não trata a pele. Ela está sendo vendida como escova de tratamento, mas aquilo ali não trata a pele. Ela só pode tirar um pouquinho das células mortas, da camada superficial da pele. Aquilo não é nenhum tipo de tratamento. Ela pode fazer uma limpeza mais profunda, mas você muitas vezes pode conseguir essa limpeza mais profunda com um esfoliante em casa. E não precisa gastar essa quantia de dinheiro numa escova dessa. Então, eu realmente não recomendo ninguém comprar esse tipo de produto. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!